Olá seres iluminados, eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos Hoje nós vamos falar sobre a clorita, mais precisamente sobre a clorita no quartzo Esses sedimentos, esses minerais, sedimentos bem interessantes Que dão uma característica única a diversos cristais, mais especial ao quartzo E nós vamos estar sabendo um pouquinho mais sobre algumas propriedades energéticas E algumas características da clorita no quartzo logo após a vinheta Fui! Bom meus seres iluminados, como eu disse, hoje o vídeo é sobre a clorita no quartzo Essa pedra cristal fantástico, ele pode ser encontrado em alguns tipos de quartzo Como quartzos phantom ou alguns cristais xamânicos E a clorita pode se apresentar de cores mais amarronzadas para o escuro ou esverdeada Dentro do grupo das cloritas, nós podemos incluir o clinocloro Que é outra variedade de clorita A origem comum da clorita no quartzo é no Brasil E astrologicamente a clorita está ligada ao signo de sagitário e ao chakra cardíaco Sim, você pode estar utilizando a clorita sobre o seu chakra cardíaco Para mantê-lo mais equilibrado e mais estabilizado Já em relação às propriedades energéticas da clorita Ela é ótima na parte física para o detox Ou seja, retirar, eliminar toxinas e algumas substâncias que não são boas para o seu organismo Além do mais, pode ser utilizada para redução de peso corporal Lembrando que sempre utilizando os elixires ou água energizada feita com cristais Que ela é bem útil para perda e eliminação de excesso de peso corporal E temos vídeos no canal ensinando como fazer elixir ou água energizada com cristais Vale muito a pena conferir na nossa playlist do canal Lá eu ensino fazer o elixir de forma direta, indireta e de outras maneiras também A clorita é ótima para a circulação sanguínea e absorção de vitaminas A e cálcio Além de auxiliar na absorção também do ferro e do magnésio Que são minerais essenciais para a manutenção do nosso corpo e da nossa vida Outra finalidade da clorita é que estimula o crescimento e a população das bactérias boas em nosso organismo Pois elas nos ajudam a manter a homeostase corporal A clorita também ajuda a diminuir ou cessar reações alérgicas, dores e gases estomacais, melanoma E alguns problemas relacionados ao fígado Lembrando que nenhum tratamento alternativo substitui o tratamento médico convencional Vale muito a pena estar associando os dois tratamentos, o convencional com o alternativo E você vai obter resultados bem positivos Já do lado emocional e espiritual A clorita é muito boa para meditação E assim ela vai te auxiliar a encontrar as respostas para a sua vida que tanto você procura Às vezes estamos preocupados com algo ou querendo tomar alguma decisão E não temos uma resposta certa ou uma decisão definida Podemos meditar com a clorita no quarto E com certeza você vai ter uma maior facilidade de obter as suas respostas tão desejadas Além do mais, a clorita ela te auxilia e te ajuda a diminuir ou cessar sentimentos de raiva, hostilidade e de medo Bom meus seres iluminados, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer ou de saber um pouquinho mais Sobre a clorita no quarto Que forma esses cristais muito bonitos E de propriedades energéticas bem interessantes E se você ainda não fizer parte do nosso canal, da nossa família Se inscreva no canal, venha fazer parte do mundo dos cristais mágicos Você também, deixe o seu joinha, o seu like Que é muito importante para a divulgação do nosso material Que é feito com todo o carinho para você Além de deixar o seu comentário Ativar o sininho das notificações E nos siga no Instagram Lá eu publico tudo o que vai acontecer aqui no canal em primeira mão Material exclusivo para o Instagram e muito mais Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo E vale muito a pena conferir a nossa página do Instagram também Então meus seres iluminados, gratidão Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo Tchau